Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme Confiar. Então, eu não quero dar muito spoiler, eu acho muito importante qualquer pessoa de qualquer idade ver esse filme, só que pessoas, assim, eu acho adolescentes muito importantes, crianças, porque hoje em dia a internet tá pra todo mundo, não é mais como antigamente, né? E eu vi esse filme, eu acho que eu tinha uns 12 anos, e eu acho super importante mesmo, porque ele trata de um assunto muito polêmico, que são esses chats de conversa, tanto de namoro, de amizade, que não importa quem tá do outro lado da tela, tu não tem como saber, pode ser um pedófilo, pode ser alguma coisa assim. E esse filme trata muito minuciosamente o lado emocional da adolescente, quanto acontecer isso com ela, tipo um catfish que tem, sabe? Então, eu acho, assim, super sério, que vocês têm que assistir, e começa assim, é uma menina de 14 anos, que tá numa família normal, de classe média dos Estados Unidos, frequenta a escola, não é popular, e se vê conversando com um cara um pouquinho mais velho no chat, porque ela ganhou um notebook novo no aniversário, e vai, conversa vem, ele começa a entregar que a idade dele é um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas ela releva, porque, enfim, o cara é muito legal, né? Por que que eu vou excluir ele, alguma coisa assim? E eles marcam o encontro, e eu não quero dar muito spoiler, vocês têm que ver esse filme. Enfim, é uma coisa bem tenso, assim, e eu acho que até os professores deviam usar nos colégios para conscientizar os alunos, porque numa era de tanta informação, informação fútil, fúteis, assim, né? É só coisa banal hoje em dia que tem na internet, as coisas, assim, que as crianças e adolescentes devem ver, eles não se interessam, então eu acho que seria bem interessante para evitar um pouco esses casos que a gente vê no jornal, na internet, desses abusos e desses pedófilos, né? Todo mundo já fica bem avisado disso, por mais que todo mundo já saiba, sempre é uma novidade quando acontece com a gente, né? E, então é isso aí, eu queria deixar essa mensagem, que foi um filme que marcou minha vida na época, e isso que eu não sou da época, tanto na internet, assim, já tinha, mas não existia o WhatsApp, o Facebook, então, quando eu tinha 11 anos eu vi esse filme e marcou, assim, e levei para o colégio para todo mundo assistir, minhas professoras passaram para todas as séries e todo mundo gostou. Então, se algum professor me assistia aí, pensa nisso aí, é confiar. E, em inglês, o nome é The Turft. E tem o Clive Owen, tem um ótimo elenco. Então, espero que vocês vejam, me deem um feedback aí. Até a próxima.